E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado que agora é só na disciplina, eu sempre venho posturado e calmo, acaba sua marra somente com rima. Volta o seu cu, não tô nem aí, pra mim você é comédia. Aí, primeiro minha rima era zoada, no segundo ele começa já usando ela. Firmeza, né? Sem mate ou não, nós tá rimando. Mas aí cuzão, você é tão em choque que mesmo sem correr, você já ia piano. Tá vendo? Se perguntando. Cala aí, que que ele faz? Aí cuzão, eu paro e penso no que eu falo, eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vir me tralhando e falando bolão, achando que é o rua. Aí gordão, você é da hora, mas olha esse pau no cu, ele acha que ele tem postura. Demorou? Ô parceiro, no improvisado, você tá contra o cara e disse que eu sou da hora, então pede o terceiro e chama o Prado. Aí você tá metendo louco, essa que é sua estratégia? Pra falar que eu sou da hora, você quer vir e tirar o cara de comédia? Por que que o cara é comédia? Você tá falando isso pra plateia? Aqui é rima contra rima, postura e postura, você vai pras ideias. Não é nada contra os caras, eu mandei três versos. E mesmo assim eu te mandei pra vala. Engraçado você fala isso, mano, só que uma coisa eu vou ter que falar. Até porque você zoou o cara, só que não pôs a cara pra peitar. Você chamou ele lá pro terceiro, só que agora eu não tô entendendo. No terceiro queria eu e Apolo, qual foi? Respondeu e já tá até correndo, fi. Essa aqui é a fita, só que você sabe que agora, mano, você manda mal. Até porque, mano, você sabe que eu vou mostrando que eu tenho potencial. Esse cara falou pra eu pegar o terço, só que agora isso é coerente. O terço humano tá no meu pescoço e o demônio dentro da sua mente. Aí, aí, demorou, 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 demorou. Aí, você nem me conhece, tá querendo tirar meu proceder aqui de canalha. Pelo visto apontar os outros sem conhecer é a sua maior falha. Não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha. Você, eu já espanquei aqui na aldeia e você na sua casa largou da batalha. Aí, e como você falou que eu não te conhecia? Tá vendo, mano, esses caras é foda, mano, pura hipocrisia. Mas não tem problema, não. Você acha que ele é foda porque ele fala que manda bem. Aí, gordão, se nós for pra te ideia, fechou com o errado, tá errado também. Então, como? Mas não é só você chegar na aldeia, olhar pra plateia e isso falar. Fechou com o errado, tá errado também, mas se você tá no certo, você tem que mostrar. Então, você não vem pagar tiroteio. Sabe por que você não conhece? Que se apanhou e foi sem ver de onde veio. Era lago, era lago, por isso que eu era mano, na humildade. Era lago, virou mara, até porque na rima não aguenta profundidade. Essa aqui é a fita mesmo, pode passar, que agora, meu mano, cê sabe que eu arraso. Isso é questão de mara e profundidade, parece que suas rimas só tá base raso. Aê, cê veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora não tem ninguém pra chamar de comédia. O que que você vai dizer? Aê, eu vou dizer que você foi enganado. Parabéns, Prado. Você é advogado do diabo. É o brabo da norte, o brabo da sul. Foi fechar com errado, ele não veio pra falar, tomou no cu. O que que tomou? Fala aí. Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de free. Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala. Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara. Aê, cê, sabe qual é? Aê, cê, cê. Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que nós te comunica. Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o zika. E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos. Mas cê fez igual e tá fazendo pra se aparecer. Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer. Aê, parceiro, não precisa disso pra se aparecer. Conversa, porque o cara é sujeito que nem você. Aê, já conversaria porque nós se trombolhou em outros dias. E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia. Só que sabe o que é engraçado? É você não entender que ele falou que eu não me conhecia. E vem me jogando na cara, rima clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Cê tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que cê tá fazendo. Aê, eu não entendo. Você se engasopou. A avenida é longa e teu retorno já passou. Aê! Gol! 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 A avenida é longa, tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado. E você achando que é o cara que tá todo certo. Cusão, se ele fosse tão assim, cê não tinha que tá sendo correto. É sério, eu por aqui agora, olha a rima louca. O longo do Johnny que não sai aqui da sua boca. Por isso que eu te abasto no ataque e na resposta. É prova do improviso, cada um sinto que mostra. É prova do improviso, eu sou ver sem capão. É prova do improviso, você não improvisou. Pelo contrário, gaguejou porque é papo ovo. Gaguejou porque é papo ovo, ovo do Johnny de novo. Já tá aqui, meu mano, é vida repetida. Enquanto eu tô mostrando, acabo na batida. Realmente eu rimo. E o Johnny é meu amigo, cê é amigo do livro. E meu amigo é tudo falido. Tanto que eu sou capim, tá ligado. Tanto que eu sou capim, tá ligado. Tanto que eu não falta de coisa. É o mundo do Johnny, por isso que é kamikaze. Então é pato, então amigo, a próxima fase. Nada a ver meu rolo, então pode crer. Antes vai ter que passar o spike e o arê. É sério, por aqui, meu amor, a gente avança. Basta pra próxima fase, acabei com o sol de uma criada. Aqui passa um amigo, aqui na aventura. Eu lembro quatro amigos, mas tipo o Thiago Ventura. Eu matei, cê me sinto e faz a rima improvisada. E quando eu terminar, eu faço a fase de quebrar. Eu faço a fase de quebrada. Vai combinar essa fase, mas quer uma piada. É sério, o Thiago Ventura é maneiro. Ele tá careca de saber que você vai perder o terceiro. Eu faço. Vou, 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 vou. É, vou, vou, vou. É, vou, vou. Eu tô careca de tapete. Se o atalho não sabe fazer. Vista, leão, acaba, eu falha com você. É Thiago Ventura, Lázarendo. Eu sou o Thiago Ventura. Se quer rima boa, o spike falha trejeito. Ai, 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 ai. Meu nível é hard. Sabe trutar pra vocês essa tarde. Eu sou de boa rapaz. Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado o que faz parte de enredo? Pra queimar eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado. Ela até falou que falhou lá na arte. Mas não vou explicar que agora você tá revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Ô, meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser contrato. Ô, 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 ô. Aí, ô, ô. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano sabe que eu mando rima. Peço sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Olha, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Aê, sinceramente Agora eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo no caso Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é cristal e você é só um zé pagão Ah, logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mas não tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse M de fudido Como? Como foi isso? E chega aqui pra esse moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima e cê é pé de breque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo Contando o sal do bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano É a da gaviões Mas você é São Paulino Sinceramente julga Cê não passa de um bambino Cê tá ligado mano Que na base você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério C Vai se fugir Igual ele eu ganho Tô careca de saber Mas vai sair meu mano Que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico igual o Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado mano Que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose Prazer meu nome é Tite O ano é 2012 O ano é 2012 Meu mano Você que é um MC que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho Fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho Eu fumo Eu sou guerreiro Cê tá ligado mano Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é louco Eu não faço pose Apenas te passo rodo Eu não tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua rima é fraca Você é uma vaca Virou vira casaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha gladiador Aê sinceramente Rima mano É por infete No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Schick Uma salão de palma Gê Valvo